O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não garantiu o salário mínimo de R$ 1.320,00 para este ano e anunciou ainda a possibilidade da volta de impostos federais sobre os combustíveis. A meta da equipe econômica é reduzir ao máximo o rombo previsto para este ano, que é de cerca de R$ 231,5 bilhões nos cofres públicos, e terminar 2023 com saldo positivo de R$ 11 bilhões. Para isso acontecer, o governo anunciou uma série de medidas econômicas, entre elas o programa Litígio Zero, que servirá para renegociar dívidas de pessoas físicas e micro e pequenas empresas inadimplentes, com descontos que podem variar de 40% a 50% e parcelamento. O ministro da Fazenda conta também com a volta da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis a partir de março. A decisão representaria um ganho de quase R$ 29 bilhões para os cofres públicos. A isenção começou em julho do ano passado no governo Bolsonaro e foi prorrogada por Lula por mais 60 dias, quando ele tomou posse. A volta dos impostos significa aumento no preço dos combustíveis. Essa decisão só será tomada quando nós tivermos a frente da Petrobras e no momento adequado. Ela está na planilha porque é o que a lei hoje está prevendo. O ministro Fernando Haddad também não garantiu o aumento do salário mínimo para R$ 1.320,00, promessa de campanha de Lula. Atualmente, o valor é de R$ 1.302,00. O aumento representaria um gasto para a União de quase R$ 7 bilhões a mais. Economistas ouvidos pela Record TV afirmam que as medidas anunciadas são insuficientes. Um caminho que seria bastante produtivo seria a redução de ministérios, a redução de secretarias, redução de cargos em geral, ou seja, um governo mais enxuto. Existem outras situações que têm que ser analisadas e outras questões também com relação à própria reforma tributária, que vai ser muito importante para o país, sobretudo se vier nesse primeiro semestre. Então, vamos lá.